Se prepare torcedor, a penúltima rodada da Copa dos Clássicos está chegando e qualquer pontuação pode significar a classificação do seu time para a próxima fase. Será que a orelhuda deste ano vai para a sua casa? O timbu dos aflitos e o tricolor do PC começam a rodada como vice de seus grupos e querem ainda mais até o final da semana. A vitória significa a classificação antecipada para os dois times. Quem será que vai levar? Neste sábado, às 18 horas, você vai assistir a partida entre Náutico e Fortaleza na sétima rodada da Copa do Nordeste de 2020. Vem com a gente assistir ao melhor campeonato do Brasil! E aí Obrigado.